Olá a todos, a intenção é trazer um vídeo rápido falando sobre a parte de wireless do Xiaomi A3 Recentemente eu adquiri um Xiaomi A3 tem menos de um mês, na verdade, foi para quem conhece quando eu fui agora no Latino Air 2019, e antes eu tinha um Motorola Moto G5 E ontem eu resolvi fazer um teste de velocidade da internet usando o Xiaomi, para ver se tinha alguma coisa de errada com o provedor E eu notei que tinha muita variação, e aí eu fui para o desktop fazer o mesmo teste E não houve essa variação E nisso eu comecei a fazer alguns testes e alguns estudos E notei que essa variação ocorria mais no A3 do que, por exemplo, no Motorola Com um pouco de estudo, me aprofundando na internet, vendo até um circuito de um Xiaomi Mi A3 aberto Uma figura que eu consegui na internet Deu para reparar o seguinte, em alguns lugares estava escrito e na figura, que foi o primeiro local onde eu deduzi isso Estava bem fácil de ver O Mi A3, eu não conheço bem a Xiaomi, é o meu primeiro Xiaomi, então esse vídeo pode ser aplicado talvez a outros modelos Mas especificamente o Mi A3, ele tem uma única antena para wireless, Bluetooth e a parte de localização Então o problema ocorre quando o Bluetooth e a localização estão ligados também O wireless vai sofrer com isso, uma onda na utilização, variações na utilização Então eu resolvi fazer um teste simples de rede, um tráfego dentro da minha casa Então eu coloquei um arquivo aqui no meu Linux para download e pude perceber uma variação Mas aí, para fazer alguma coisa mais concreta, eu resolvi agora usar um iPad para poder ver como é essa variação Então eu estou aqui na minha frente, vocês não podem ver porque eu não estou filmando o ambiente, só a tela Eu estou na minha frente com o meu Xiaomi A3 e com o meu Moto G5 E os dois conectados aqui no meu roteador, Wi-Fi E o roteador está conectado via cabo, via bridge, pela saída amarela no meu switch aqui E o meu desktop onde eu estou fazendo a filmagem também está conectado no switch Então eu entro do celular, eu saio para o roteador wireless, que está funcionando na verdade não como roteador, sim como bridge E chego via switch direto aqui no meu desktop que vai funcionar como cliente Eu instalei um aplicativo nos celulares, que é o Magic iPath Os celulares estão como servidor de rede e o meu desktop vai ser o cliente Então eu vou começar demonstrando aqui pelo Xiaomi Então nesse momento o meu Xiaomi está com a localização e o Bluetooth desligados E aí eu vou iniciar o servidor nele, iniciei E vou usar o meu desktop como cliente para chamar o Xiaomi O Xiaomi no caso é o 203, o 202 é o G5 Então veja só o que acontece aqui Nós temos aqui um tráfego que está sendo mostrado aqui o bitrate Ele pode ter uma pequena variação em função das atividades que o celular normalmente exerce via Bluetooth Digo, via wireless, checando vários sites, atualizações e tudo mais Mas nós estamos aqui na faixa de 73 megabits por segundo Eu estou usando 5G, também testei com 5 GHz, digo Também testei com wireless de 2.4 GHz E os resultados foram muito similares Então vejam que eu estou aqui na faixa de 73 megabits por segundo Nessa transmissão, tudo certo E agora, está uma coisa quase constante, podem ver Eu vou ligar o Bluetooth É possível que caia aqui a conexão E eu tenho que fazer de novo, em alguns momentos isso acontece Está ligado Tudo bem Uma coisa que eu reparei, é um teste que eu fiz Que se eu me conectar ao Bluetooth, está só ligado Se eu me conectar com algum aparelho, começa a dar variação E agora, eu vou fazer uma outra intervenção Que eu vou ligar também a localização A minha localização também, eu mexi em alguns parâmetros Eu desliguei alguns elementos lá da localização E deixei os mais importantes apenas E vamos ver agora com o Bluetooth localização Como é que fica? Eu vou começar aqui, iniciar o servidor E vamos no cliente Nós podemos ver que Já houve uma queda grande aqui 31 megabits por segundo 41, 21 Coisas que não estavam acontecendo antes Então, já tive uma grande queda E isso é 10 Isso é característica do compartilhamento Da antena do celular Eu vou fazer aqui um pareamento rápido Com uma caixa de som que eu tenho E vamos ver o resultado Bom, nesse momento Eu estou com uma caixa de som já conectada via Bluetooth no celular Então, está havendo transmissão entre os dois E vamos ver o resultado O resultado é esse Podemos ver que baixou bastante a velocidade do wireless Agora está uma constante Essa velocidade baixa Mais baixa que o normal E se eu for lá Nas preferências de localização E ativar tudo o que tem lá O resultado vai cair mais ainda O único teste final que eu vou fazer é o seguinte Para a gente ver Eu vou desabilitar o Bluetooth aqui no Xiaomi E vou desabilitar também a localização E mais uma vez Eu vou ativar o iPerf Para a gente ver os resultados aqui Então, voltamos a ter um resultado Mais alto Tudo correndo bem E está aí explicado O porquê isso acontece O problema aqui, minha gente Pelo que eu vejo É hardware Não vai sair uma correção Ou coisa assim Um programa mágico Que faça as coisas funcionarem Eu vou fazer aqui uma rápida demonstração No G5 O meu G5 Depois que eu comprei o Xiaomi Eu já passei tudo para o Xiaomi E resetei ele Ele não tem mais meus dados Nem nada Mas Eu Eu vou fazer aqui Ativar a localização E tudo mais Para a gente ver os resultados O Bluetooth Não vou parear Bluetooth Com outro aparelho Mas vou ativar o Bluetooth Só para a gente ter uma comparação de resultados Então O meu G5 está aqui Com localização e Bluetooth desligados Eu estou ligando o iPerf dele Ele é o IP202 Começou mal aqui Acho que era a inicialização da rede Mas agora ele está mantendo entre 50 e 60 Eu estou conectado Eu estou conectado Via 5 GHz também Estou conferindo aqui Por isso que parou Está 5 GHz E aquele ali é o resultado Mais uma vez eu vou ativar o servidor Para a gente poder ver o que acontece Agora estamos no G5 E está aqui O resultado Tem sempre uma variaçãozinha Que eu acredito que seja Checagens constantes na internet No site do Android E tudo mais Que isso Provavelmente esteja acontecendo A gente sabe que o telefone com Android Toda hora Está conectando alguma coisa Está verificando se tem atualização As coisas assim Mas vocês podem ver que tem uma constância Agora eu vou ativar aqui O Bluetooth Está ativado No caso do Aqui do G5 Não parou O servidor de Iperf E vou ativar também A localização Vocês podem ver que Acontece O mesmo fenômeno No 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 G5 Mas No momento Em que foi ativado Depois parece que A coisa voltou ao normal A impressão que dá De vez em quando tem uma queda A impressão que dá É que eu não conheço A estrutura do G5 Mas ele também deve ter Antena compartilhada Só que ele Faz muito menos Verificações De localização E tudo O tempo O intervalo De verificação É maior Do que o do Xiaomi O Xiaomi Faz mais vezes O que compromete Um pouco O desempenho dele Esse teste Que nós estamos fazendo Está tudo ligado Vocês estão vendo aí Que por enquanto Não teve mais problema A gente sabe que daqui a pouco Vai ter Mas esse teste Que nós estamos fazendo Ele sugere isso Que Quando Os aparelhos Usam Uma antena Compartilhada E Quando fazem Uma Verificação Mais agressiva Alguma coisa assim A coisa Desanda Podem ver que Aqui O G5 Está muito mais Estável Do que Estava O Xiaomi Bom E agora Que nós sabemos O que acontece Nos bastidores A conclusão É simples Se você não Precisa de um Dos recursos Bluetooth Localização Desligue Que você vai ter Uma melhoria No desempenho Do wireless Como já falei Antes Agora realmente Encerrando Espero que seja útil E Obrigado Tchau Tchau Obrigado.